Mãe, meu cocô tá seco, me leva pra fazer a chuca. Olá, saico. Podevo dizer. Cocô seco. Ai, mãe! Eu não quero mais. O zero é o melhor pessoal. O jogo tava ficando amaldiçoado aqui, mano. Porque eu deixei ele parado e começaram a aparecer umas mãos menstruadas na tela. Não sei que ficou morrendo de medo, mano. Porque ele não gosta de menstruação. Rapaziada, eu vou contar hoje um negócio pra vocês. Eu já menstruei, sim. Já? Eu já falei aqui da mulher que fritou a menstruação dela, né? Eu ainda tinha que... Ah, sim, felizmente você falou. Eu tinha que fazer... Eu tinha que fazer o negócio. Mitei. Ops, pera. Oi? E aí, galera? É... Eu precisava... Você tá gravando a tela? Tá cinza? Tá cinza ali, hein? Você tá clicando fora. Nossa ideia. Que que não dá pra passar aqui, mano? Nossa ideia. É porque o cara tem medo, né, mano? Boa, dá-lhe um controls aí. Eu acho que você tá nubando pra caralho. Será? Eu não sou um... Controls. Tem um Finder no bolinha. Vocês olham aqui que foram um Finder. Finder... Ó, Run no quadrado, ó. Quick turn, Run. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Oh, uma gada. Caramba, correr no quadrado também é... Aí, ó. Tá, então. Aí, ó. Corridinha de filha da puta. Ih. Olha como ficou bom agora. Ficou bom, bom, bom. Para, cara. Agora vai estragar a corrida que a gente... É verdade. Agora a corrida vai ser... Ah, que merda agora. Que merda, cara. Anda, anda que é melhor. Nossa. Que corre. Vai andando mesmo. Ô, não dá pra entrar aqui, mano. Pô, mas o cara... O cara corre... Porra, tem um fantasma me parando aqui. Que porra é essa? Aperta a bolinha. Acho que é porque tu veio daí, né? Acho que é porque tu veio daí. A porta puxa, tá aberto? Para de tirar foto, cara. É X que entra, não dá. E eu não vim daí, não. É que... Nossa, que corrida muito. Você não veio dali, não? Não, eu vim daqui. Mano, o cara corre arrastando o pé, velho. Ih, nem vi. Não tem nada aqui. Ahn... Não tem nada aqui. Mano, vocês me deram o pior jogo. Eu sou o... Pior jogo para mim, cara. Mano, eu joguei no PS2 e zerei em um dia. Eu sou muito inquieto em jogo, mano. Eu não consigo jogar jogo parado assim. Eu fico... Cara, tu jogou o Danganronpa. Cala a boca, filha da... Não, mas ali eu... Jogou e assistiu. Mas o Danganronpa... É uma história muito da hora. O negócio da alcool e arromba, cara. Que isso. Ó, tem um leão aqui. Eu sei que vou falar isso. Eu sei que vou falar isso. Eu sei que vou falar isso. Ó, que merda. Tem um bagulho ali. Que isso aqui, japonês. Cara, eu joguei esse jogo no PS2. E eu lembro que não demorei muito nessa parte preta e branca, porque eu sou genial. Ah, então o jogo fica com cor? É, mas se tudo demora a questão de... Foi spoiler. Se tudo demora a questão de meses... É, não. Meses no Crash. Aí foi questão de segundos. Tudo pra ti demora a questão de meses. Aí foi questão de segundos. Então se tu não demorou aqui... Aí foi questão de segundos. Ah, eu vim daqui de cima. Ah, deve ser pra cá. Eita, o fantasma. Oh my God. É um relógio, cara. É um relógio. É só um relógio. Ai, eu tô com medo. O que é isso? Ó, a luzinha brilha ali em cima. Tem mesmo um fantasma, fantasmagórico então. Não, esse brilho é o brilho da alegria, cara. Que legal, gente. É o brilho da alegria. Ai, meu Deus, o brilho da alegria. Acho que é o cu piscando. Ai, meu cu tá piscando. Ah, aqui. Ih, cadê? Errou. Cara, mas eu lembro que quando você tirava a foto aparecia o rosto deles assim todo. Angry Man. Ai, ali. Você viu o rosto? O Angry Man sumiu. Angry Birds, mano. Nossa, é o Angry Birds versão homem. Eu tô com 42 fotos só. Cara, tira até ficar 17, cabrinho. Ah, por isso que tu não entrou aí. Pulando esse buraco aí. Ah, que merda. Cara, eu acho que você não subiu aquela escada e você confundiu as bolas. Eu desci daquela escada, porra. Eu subiu. Será? Será? Eu vim dela. Será que você desceu ela mesmo? Desci. Eu lutei contra um fantasma maléfico aqui em cima. Então talvez é ali em cima. É, se pá, tem algum item pra pegar aí, ó. Essa caixa aí, o que que tem? Hã? Que caixa? Não, era uma janela, achei que era uma caixa. Todo mundo sabe que Japão sabe fazer terror. Eu tô assustado, eu tô assustado. Ai, foi o Jãozinho Ito que escreveu isso aqui. Então, já antes do episódio, tava me perguntando como fala sexy. Na verdade, ele não tava me perguntando isso, né? Ficou meio estranho. Ah, aqui, ó. Não, eu tava falando que eu queria falar sexy pra ter essa skill. É a mesma escada, ó. A mesma escada, cês viram? Sim. Galera, os puzzles estão irados aqui. Puzzles. Porra, que jogo cheio de puzzles, mano. Entendi nada. O... O Jão queria ficar pelado comigo. Né? O Jão queria... Eu queria falar safado. Porque eu acho que falar safado é assim... Sabe? E ondas, cê fala em ondulações. Não é assim... Mas eu acho que fica pior ainda se tu falar baixo. Tem um bagulho aqui, ó. Como? Dá um exemplo aí. Ó. Aí o Vitor se abaixou na vida real e vai começar a falar. Aí fala, eu tô falando baixo agora. Essa foi boa. Cala a boca, evita, idiota. Sandra Dias. Sandra Dias de Paulo. Não, cara, mas você não tá falando só baixo. Ah, um relógio de chargentings. Você tá falando só baixo, mano? É não, mas... Tem uma entonação safada aí. Tem, mas é que falar baixo parece que significa mais quando tu tá falando umas putarias, sabe? Cara, parece que tu tá tipo... Não posso falar isso. Mas por quê, mano? É pra imaginar falar no... Pô, revelou o nome! Sempre revelou. Cara, mas isso é sexy pra falar no ouvidinho, né, mano? Essa é parada. Tô ficando ouvindo o nome da tua mãe no ouvidinho. É sexy. O cara fala uns bagulho bizarro e depois... Não, eu falei que ele fala no ouvidinho da minha mãe, cara. Hã? Hã? Ih, caralho! É muito melhor. Esse episódio tá sendo show de bola pra mim. Eu tô me dando muito bem. Quê, mano? Mas esse jogo não tinha mangalhos? Cadê os mangalhos? Tu gosta de show de bolas, Vitor? É mangás, mano. Não é mangalhos. O Vitor gosta de show de bolas na... Que show de bolas, cara? Show de bolas? Que que é um show de bolas, Vitor? Eu não vi isso no Rock Hill, mano. Eu não vi isso no Rock Hill, mano. Ele mora em pelotas, né mano? É verdade. Ah, pode crer né... Mano, que porco que eu tenho que fazer aqui, mano? Cara, você tem que... Agora tá fechada a porta. Oxi! Agora tem uma porta que antes... Antes tava aberto... Eu tinha bugado? Acho que tinha bugado, hein? Ah, mano. Mas você foi lá em cima... Ah, matou o Angry Man. Você matou o Angry Man, né? Pode ter a ver com isso? Mas então, você foi lá em cima e tinha uma porta com... Com um mangalho. Deixa eu quebrar essa madeira aqui Eu acho que você vai ter que voltar lá depois E penetrar no meu cu Cara, se fosse eu preso num lugar desse Eu arrancava com os dentes essa madeira Eu quebrava esse vidro e enfiava dentro do meu cu Eu enfiaria esse pau inteiro na bunda, né, mano Tudo é sobre enfiar no cu, tá ligado Eu arrancaria essa madeira com prego e enfiar no cu Mano, enfiaria essa câmera no meu cu Mano, se eu visse esse fantasma, eu enfiava ele no cu, mano Fazer uma colonoscopia É o meu sonho, mano, desde criança É verdade, é só enfiar uma câmera no cu, né, mano A curiosidade que eu tenho é muito grande Eu preciso ver o interior do meu rabo Mano, mas ainda tem uma civilização vivendo no meu cu Então, é uma câmera fantasma E você vê que seu cu é assombrado, mano Tá ligado o Orton e o Mundo dos Cães? Porra, mas aí é a super câmera, mano Não, mas tu tá ligado o Orton e o Mundo dos Cães? Tô ligado O Mundo dos Cães é o Mundo do Grinch E se tiver uma civilização vivendo no meu ânus? Como é que eu vou saber? Pode ter, de fantasmas Eu ouço vozes vindo do meu ânus Então deve ser só o Osidrix, mano Ih! Ó, Strangling Ritual Cara, eu acho que eu joguei o 2 no PS2, na real Mandei a fake news Ela tem sinais satânicos no pescoço É meio parecido os dois, eu acho Pera, mas aí no futuro E o cara virou uma Lady É isso? É Ah, que Lord foda Eu sou a Samara Sadaco, caiaco Ô, vocês tem medo de criança com cabelo grande? Assim, desse terror? Só isso Não Não, eu tenho medo de criança careca Aí é tenso Porque quando tu olha uma criança careca Tu pensa Por que que esse bebê não tem cabelo? Não, é isso que... Não, não vou falar isso E a luz pode refletir, te cegar, né, mano? Na careca Tenho medo dos vídeos de Make-A-Wish Pô, qual é, cara? Eu tava pensando num bully, tá ligado? Porque eu lembro que um moleque Que não gostava de mim na escola Ele não tinha cabelo Caralho, que horrível Agora eu entendi, que bosta Não, mas eu... Eu acho que eu entendi Eu montando de assunto ali Tentando falar da minha vida pessoal Tentando conversar um pouquinho no canal Falar que tinha um bully lá que era careca Ah, tá ligado Bully careca A pessoa que tu fazia bully Que era careca, né? Cara Mano, o Atreus Que era careca Só porque o pai dele era Ah, fuck Você já deu essa porrada em careca? O Atreus não é careca, porra Onde que o Atreus é careca, mano? Não é não? Óbvio que não Então eu vou raspar a cabeça dele, mano Você já pensaram que deve ser bizarro quem tem tesão em velho? Não O que seria bizarro? O que seria bizarro? Sei lá, cara O cara tá na rua lá olhando pros velhos Todo... Ah, em velho? Em velho? O que tem? Que velho? Que velho gostoso, porra Olha, mano Sem terno Oh my god, o homem de terno Cara, mas todo mundo sabe que... Que banguela Eu não tenho câmera Tá de terno Ih, ele deixou um brilho Ele deixou um fogo Ele deixou um fogo anal dele Será que eu consigo pegar? As cordas O fogo anal Tem mais cordas agora Oh my god Tem um pedaço de papel no chão Você olha Ah não, você olha não Parece um caderno Ai, Death Note Rapaziada, episódio que vem A gente vai descobrir porque a tela tá tremendo, tá? É o terror, pô Tá tremendo? É pra ser tipo The Office Alguém gravando Não tá vendo? Pra cima e pra baixo? Ah não Alguém gravando Tipo The Office Cara, que tá? Tu é dislexo Alguém gravando Tipo The Office Não, tá realmente tremendo Ô, pega a câmera ali Isso azul é a câmera Agora tá tremendo Não, não tem câmera Acho que é porque Ali, ó, do lado Isso daí brilhando Não é câmera não isso aqui Ah, é câmera sim Mas é... Oh, save point Ah, tá, é save point É, agora tá tremendo Acho que eu tô acostumado Com a tremeção Ah, qual é, cara? É acostumado a enxergar Subindo indo pra cima e pra baixo Né, meu Você tá acostumado com a vibração Do vibrador Oi Ainda bem que se publicou É que pode ter várias vibrações, né, mano? Acho que a gente tinha que parar De fazer esse tipo de piada A gente devia se matar Acho que a gente deveria ser sério O Alien Isolation foi basicamente todo Sem pederastia Por isso que foi horrível Pô Realmente, velho Tipo, foi uma série que a gente Nossa, a gente não falou nada errado Estranho Acho que principalmente a música Sobre o aborto Foi bem da hora É que se vocês repararem Eu parei E sopro o ápice Isso é uma piada misógina Eu cansei desse personagem Por quê? Eu cansei, cara Eu cansei desse personagem Personagem Vitor Esquiavon É esse personagem É, cara Agora eu sou o Túlio Zinga Túlio Zinga Ele ama a mulher Quer até levar elas pra cama Mas o personagem Vitor Esquiavon Odeia a mulher Tudo Muito Isso, cara Muito Tudo muito Cara, sempre que troca de cena Eu acho que ela é calva Eu também Ela parece calva pra caralho, mano Olha o chapéuzinho de judeu dela, cara Ela tem que usar aquele negócio lá Que pinta a cabeça Foda essa história É o spray calvo Spray calvo Ei, deixou um pé ali Ai, subiu a mão Ai, que medo Eu tô cagado Cadê a mão? Olha pra cima Pega a câmera, pega a câmera Caralho Você tá sem câmera? Você tá sem câmera? Pega a câmera Bateu uma pro Fantasma O Fantasma tá fazendo bater uma pra ele, mano Caralho Que porra é essa? É o Porta Geist Ai, que merda Eu tô ouvindo Tá na loja Que merda é essa? Que merda é essa, mano? É o Fantasma Na casa do Psycho Caralho What the fuck? Hum, Ectoplasma Qual é, cara? Imagina, todo esse tempo os caça-fantasmas encontram essas coisas e não é Ectoplasma Eu gosto de um humano normal Eu gosto fantasmagórico Selfie Cara, games atuais tem espelhos que não funcionam É verdade Mano, eu fico muito confuso quando troca coisa assim, ó Eu não sei mais pra que lado que eu tava, mano Parece que a casa inverteu Pode ser Mas acho que você tá maluco Mas e o cara aí? O cara foi e já era Ah, que é de onde o cara veio Então você tá na casa dele Era a casa dele Não, não é a casa dele É a casa que ele foi Ó Pega essa máscara aí Tá me dando medicina o jogo agora Então quer dizer que eu vou ter que usar Tá dando ervas medicina Ai, meu Deus Ai, caralho O Homem de Terno É o crush que você jogou mais cedo Ele sumiu Quero dar Eu acho que ele tem teleporte Quero dar pra ele Quero dar Mas eu queria dar uma porrada Eu quero o mangalho Eu quero o mangalho dele O que a gente tava falando Antes de começar a falar merda pra caralho Eu quero o mangalho Que a gente devia parar de De falar merda É absurdo Enquanto eu já falo De fundo, cara Ah, medicina Medicinal Caralho, mano Pô, o jogo tá Ai, que medo Caralho, é um maconheiro Caralho, você pegou a erva medicinal dele, mano Até agora não deu medo, não, cara Eu tô morrendo Ah, então tem um machão Acho que a gente deu um jogo fraco Pro... Tem um machão Pro Cycle jogar Não Eu acho que esse jogo Por ser antigo, tá ligado Hoje em dia não é tão assustador Será que o Cycle vai levar um susto Durante a gameplay? Talvez Mas o Homem de Terno Ih, ele entrou Ele não tá de terno Que isso? Que saco Ele tá pegando Você viu a voz do fantasma? Ele falou Ih, caralho Oh, volta ali Volta ali Tem um brilhinho Tem um brilhinho aonde? É, na escada De onde ele veio Oxi Eu cliquei em X aqui Deu certo Nem tinha visto nada Oh my god Parece a menina do... Parece a menina do... Do quem... Do... Como é o nome? É... Jogo lá de Samurai Não, jogo de Samurai É... Samurai... Que o Jean jogou Que o Jean jogou no canal Ah, o Ghost of Tsushima É, parece a menina do Sekiro Não parece? Eu tô louco Tem uma menina do Sekiro? Menina? É um menino no Sekiro É que eu não lembro da cara É... É... Parece um pouquinho Mas o cabelo dele é curto Ah, tá Não lembra então O que que tá escrito? Gente, a gente é ocidental A gente não sabe o que que diz Galera, vai deixando seu like Caralho Joguinho estranho Ah, dizia Câmera control os dois Ah, bom Estranho dizer isso na parede Será que era isso que dizia? Acho que tava escrito Mangá Vamos, John Bruce Vamos, John Bruce Vamos, John Bruce Tô curtindo a minha praia Faço a minha dança Dois, três, penta-me igual famoso Floresta, vilãs, venturas, comer Feito com o moço Pro moço Trojado de verde na peita Feito agora Me senti que os malucos te arrebentam De fixe Poxa, fome Faço o dia todo Comprando na MNation Sua missão completa E respeito no meu nome Cês não sabem Tá tiro nem dentro do Playstation Cê não sabe O que que gente pode Dá valor no feito Que bagulho é sem chile Se é bagulhe Se é aquele jeito Puxa a peça Que diz tava rajada Na tua cara Sobrando bala Na moto Molepo É gostilada Sem trairá Valeu Tá na minha